Agora, dentro desse assunto da meritocracia que você falou, nessa dificuldade com a graça, quando a gente fala de Japão, um tema que surge com frequência é a questão do alto índice de pessoas tirando a própria vida. E você ouve essas notícias, essas estatísticas, por exemplo, uma estatística que eu li, e aí você até pode afirmar para mim se é verdade, que no último ano, ou alguns anos atrás, você teve uma perda maior de pessoas no Japão tirando a própria vida do que pelo coronavírus. Entendeu? Isso é real e por quê? Sim, é real e tem muito a ver com a criação dos japoneses, como é essa criação. Por exemplo, tem muitas coisas que o brasileiro que está de longe, ele vê e admira, e é admirável algumas coisas, mas também tem o lado ruim da questão. Por exemplo, a criança no Japão. A criança, já desde muito pequena, ela é ensinada que se ela cair, os pais continuam andando, ela tem que levantar sozinha, entendeu? É a vida, é a vida, tem que levantar sozinha. Só que isso eu estou falando de uma criança de um ano e pouquinho, dois anos. É mesmo? É, com seis anos você vai para a escola sozinho e a bolsa, você não imagina o peso da bolsa, então ele tem que levar para a escola sozinho, entendeu? E tem que ir, é debaixo de chuva, cara, dá uma dó, assim, é debaixo de chuva e às vezes andando quilômetros, entendeu? Entendeu? Então, assim, são coisas, daí um exemplo, é legal, é muito interessante, você serve a comida que você vai comer e depois você faz a limpeza da escola, é muito positivo, só que isso também cria uma rigidez tão grande que você sempre, você tem que fazer. É uma sociedade aonde você tem valor se você faz, entendeu? Eu valho o que eu faço. É, você tem valor pelo que você faz, então, assim, é uma rigidez, uma cobrança, uma autocobrança muito grande, tanto é que, recentemente, nós tivemos um político de alto escalão se suicidando, por quê? Porque ele cometeu um erro, ele não conseguiu reparar o erro, então, tipo assim, ele se suicidou. Como você tem também, agora, o positivo, um primeiro-ministro que ele deixou o cargo, quando você vai pensar isso no Brasil, um presidente e fala, eu não sou capaz de mudar essa nação, então, eu vou deixar de governar a nação e vou dar para o meu colega que tem mais capacidade que eu. Aqui no Japão acontece isso. Então, tem o lado bom, né? Mas também tem o lado ruim, que é uma cobrança muito alta e isso é dentro de casa, né? Então, por exemplo, no Japão, você tem um padrão, você precisa casar para você ser aceito. Se você divorciar, tipo assim, você é uma pessoa, tipo um leproso. Na cultura japonesa. Na cultura japonesa. É mesmo. Não dentro da igreja japonesa, né? Então, assim, são coisas... Por exemplo, eu sofri muito bullying dentro da escola, por quê? Eu tinha amigos e amigas japonesas que a gente brincava, né? A gente brincava e eu era de uma... Eu entrei numa série inferior a que eu tinha que entrar porque eu não tinha o nível que exigia de japonês. Então, eu fazia sala especial para adquirir o nível e depois alcançar os meus colegas. Então, eu tinha vários amigos, né? E tinha umas meninas do prédio do lado que elas faziam bolacha, davam para mim, brincavam comigo. Aí, eu consegui aprender rápido o japonês e eu fui contente falar para elas. Você tinha o quê? 9, 10 anos? É, 10, 11 anos. Eu fui contente falar para elas, olha, eu vou para a sala de vocês porque eu consegui atingir o nível. Agora, eles vão me nivelar com a minha idade, né? Aí, elas olharam meio estranho para mim, só que eu não entendi. Aí, quando eu mudei e eu fiquei na sala delas, elas deixaram de falar comigo. Elas deixaram de falar comigo e faziam o quê? Eu era um desconhecido, assim, sabe? Um desconhecido como assim, me... Ignorava. É, ignorava. E depois, eu fui perguntar por quê. Ela falou, não, é que nós temos vergonha, nós não podemos falar com você. Isso naquela época, né? Porque você é estrangeiro e o que os nossos amigos vão pensar de mim, da gente. Então, elas brincavam comigo fora da escola, né? Como se fosse escondido. Isso. Mas, quando eu falei, eu... Bom, minhas amigas, eu vou ter alguém já para estar aí. Então, assim, hoje não acontece tanto isso, né? É, porque o multiculturalismo tem entrado cada vez mais, né? Isso, isso. Só que, assim, o que eu quero frisar disso é... Qual foi o motivo? É uma cobrança que ela fazia dela mesmo, assim, né? Tipo, meus amigos japoneses vão me cobrar de eu estar com o gaijin, que é um estrangeiro. Ah, gaijin. E como eles vão me ver, entendeu? Então, o japonês tem muito forte isso. Tipo, se eu não conseguir, se eu não conseguir. Então, esse excesso de responsabilidade, isso também prejudica. E por isso, esse índice tão alto de suicídio. E tem um índice muito alto entre os jovens? Entre os jovens, toda idade, cara. É toda idade? É, tem. No Japão é bem sério essa questão, bem sério. É, eu estava em outra cidade, na última vez que eu vi, e eles me disseram que havia uma floresta, se eu não me engano. Isso, existe. Onde as pessoas vão para tirar a vida, né? Existe. É, isso é algo muito grande, né? Existe.